Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria Maria é um som, é a cor, é o suor, é a doze mais forte e lenta Eu já cheguei pra rua, pedi vigiar carro, eu e meu irmão que hoje tem 15 anos Pra gente colocar comida dentro de casa, é muito doído Hoje eu tive uma entrevista de manhã com o cara da Rede Minas, Pedro Falei com ele, é muito ruim você chegar dentro da sua casa Ver sua mãe orando, pedindo adeus pra enviar um pacote de arroz Minha mãe chegou a época que trabalhava em três empregos E a gente ficava com a moça que olhava a criança Não via minha mãe praticamente dentro de casa Pra ela dar uma vida que ela nunca teve pra gente Que a minha mãe, ela nasceu na rua em São Paulo Perto do Rio Tietê e veio pra cá com a minha avó quando ela tinha sete anos Nasceu na rua? Sim, nasceu na rua Veio pra cá quando ela tinha sete anos, na rua também Continuou morando na rua aqui até fazer os 15 anos Minha avó morreu quando ela tinha 15 anos, com 29 anos e deixou seis irmãos mais novos Minha mãe é a mais velha e minha mãe grávida do meu irmão mais velho Já teve que cuidar dos seis irmãos dela Em 1998, quando ela estava grávida já do segundo filho dela E meu irmão mais velho já estava com uns quatro anos Teve uma ocupação na área central de Belo Horizonte Na Zona Oeste, que chama Calafate Minha mãe ocupou lá E na época o Lula ganhou E ele legalizou as ocupações urbanas A época de 2000 E minha mãe já tinha me ganhado Ela estava grávida do meu irmão quando entrou pra ocupação Depois de dois anos, ela engravidou de mim Eu nasci em 2000 E a ocupação já estava legalizada Ela foi construindo E meu pai foi preso E ficou esse tempo todo na cadeia E minha mãe levando a gente pra visitar ele Só que de 2009 pra lá, a gente não foi visitar ele mais na cadeia E eu prometi pra mim mesmo Que eu nunca mais pisaria dentro de uma cadeia Porque é muita humilhação É uma humilhação sem explicação O que a gente passa pra entrar lá A tal da revista vexatória? A tal da revista Prometi pra minha mãe que se dependesse de mim Ela nunca mais ia entrar dentro de uma cadeia Meu irmão, hoje minha mãe vai visitar a cadeia E eu não apoio Eu deixo nítido que eu não apoio ela entrar Dentro de uma cadeia, sabe? Hoje minha mãe não pode mais me sustentar Do jeito que ela fazia quando eu era pequena Porque ela tem a Maísa A situação pro nosso lado piorou Ela perdeu o emprego dela E era pra mim estar estudando Eu não tô estudando Porque eu tenho que trabalhar Pra mim poder ganhar o meu pão De cada dia Você tá trabalhando em quê? Eu vendo palha italiana Um doce que eu faço Vende o quê? Palha italiana Um doce feito de chocolate Leite condensado e biscoito E vende onde? Eu vendo mais na Praça da Liberdade Na área central Ah, na rua? Na rua Dentro do metrô Que não pode, é proibido Então você é ambulante Eu sou ambulante E canto no metrô também E as pessoas me dão moedinhas Se sensibilizam com a minha causa E vem na vontade de me ajudar Quem vê me dá E compra palha italiana na minha mão também Infelizmente eu tive que largar os estudos Eu parei no primeiro ano Era já pra me estar formando Primeiro ano do ensino médio Do ensino médio Já era pra me estar formando esse ano No terceiro ano Mas eu desisti três anos da escola Por motivos de problemas dentro de casa Ou que a escola era muito longe Ou que eu tive que trabalhar Obrigado, Emily Hutz Mariana, você tá estudando agora, não tá? Tô estudando Tô no segundo ano do ensino médio Qual escola? No Maria Coutinho Maria Coutinho é estadual ou municipal? É estadual Aqui em Belo Horizonte? É em Belo Horizonte, na Jaqueline Já era pra me ter formado também Quando eu vim pra ocupação Eu fiquei um ano parada Porque as escolas em torno Não estavam aceitando ninguém da ocupação Nem jovem, nem criança Eu optei pra não correr risco também De sair daqui de madrugada Pra ir pra outra escola no Palmitau Eu preferi parar de estudar Até eu conseguir uma outra escola Foi aonde que em 2015 eu voltei a estudar Mariana, Mari Mari e Emily Hutz Quem quiser contribuir com vocês Contribuir com a nossa luta Convidar vocês pra fazer palestra Pra partilhar e socializar Essa sabedoria revolucionária Que vocês estão cultivando E espalhando pelo Brasil afora Como é que pode entrar em contato com vocês? Tem o meu número Que eu não tenho o WhatsApp ainda Mas eu vou ter 985908391 Lembrando que é o prefixo 3-1 aqui de Belo Horizonte E também tem o Facebook Mariana Karen Com K Com K e N no final Se quiser entrar em contato comigo Tem meu número com o WhatsApp Que é 985605075 Prefixo 031 aqui de Belo Horizonte E tem meu nome no Facebook também Que tá Emily Hutz Emily com L e Y no final E Hutz em inglês de raiz R-O-O-T-S Isso E-mail vocês tem ou não? E-mail sim Qual que é? O meu e-mail é Emily Hutz Isidoro com Z Arroba gmail.com Mariana Karen 06 Arroba gmail.com Karen com K Com K Beleza Brigadão Então tem que finalizar aqui também Porque o sol tá indo E a noite está chegando Que beleza Vai chegar a inspiração Pra fazer mais poesia Com o entardecer Que beleza Conversar com vocês aqui Brigadão Gravando aqui Eu Frey Gilvander Agora tarde do dia 5 de agosto de 2017 Aqui na querida Ocupação Comunidade Rosa Leão Uma das três ocupações Da Isidora Em Belo Horizonte Minas Gerais Um abraço Maria 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 é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria Maria é um som É a cor e o suor É a doze mais forte e lenta De uma gente que ri Quando deve chorar e não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo A marca Maria Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida Mas é preciso ter raça É preciso ter 색 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto